Em Governador Valadares, um seminário foi realizado para debater a redução da mortalidade infanto-juvenil. O objetivo é promover a reflexão e o debate sobre os desafios voltados à diminuição das taxas de mortalidade de adolescentes envolvidos em situações de vulnerabilidade e atos infracionais. A reportagem está aqui, pode balançar. O seminário reuniu membros do sistema jurídico, da segurança pública e da assistência social no Teatro Atiaia. O tema deste ano foi início do ato, fim da vida, desafios e perspectivas na redução da mortalidade infanto-juvenil. É de muita importância para Valadares e para a sociedade em si, de Valadares, esse seminário. Aqui nós vamos estar reunidos várias pessoas, inclusive polícia civil, tem uma delegada ali agora dando uma palestra, tem o Ministério Público, promotores, sociedade civil, conselhos, instituições, todos aqui envolvidos, inclusive assistência social, buscando ações efetivas e concretas para que a gente venha diminuir essa incidência que é a violência causando morte na fase infanto-juvenil. A temática nasceu de preocupações urgentes. O número de jovens perdendo a vida para o crime tem aumentado. Para o psicólogo do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, condições adversas como a vulnerabilidade social tem feito aumentar a influência do crime de tráfico de drogas nas vidas dos jovens. No caso, esse tema foi escolhido decorrente do número de adolescentes que nós percebíamos que estávamos perdendo deste ano em comparação com o ano passado. Por causa disso, nós pensávamos que nós precisamos também conscientizar a nossa sociedade sobre esses assassinatos que estão acontecendo com esses adolescentes. Porque, na maioria das vezes, o público que está em situação de ato infracional, que está com a vinculação no tráfico, é um público que é invisível para a sociedade. Então, acredito que é nossa responsabilidade estar trazendo à tona para todos saberem o que acontece com esses adolescentes que acabam perdendo a sua vida muito cedo. Com vasta experiência no combate ao crime, a delegada da Polícia Civil, Adeliana Xavier, aponta números preocupantes. Segundo ela, muitas vezes as armas de fogo vão ao encontro dos jovens. O adolescente vê o dinheiro fácil, vê a arma fácil, porque a arma chega para ele, não precisa ir atrás. A arma vai até ele para que ele possa exercer a sua função como aviãozinho, como comerciante do tráfico. E ele vê o dinheiro vindo fácil. A defensora acabou de falar que tem adolescente que faz o cômputo de que o que ele tira numa noite é o que a mãe dele tira num mês. Então, fica muito mais fácil. É uma briga muito complexa para a gente conseguir tirar esse adolescente do tráfico. Para o psicólogo do CREAS, a expectativa é de que ao fim do seminário, ações contundentes sejam colocadas em prática para resguardar a vida da juventude na cidade. Nós temos em Governador Valadares uma política pública muito efetiva, que é o Fica Vivo, que funciona no Turmalina, Carapina, Planalto. Então, nós percebemos essa política pública muito funcional, porque ela faz a vinculação de todos os setores públicos da região. Mas agora, vários outros pontos da cidade onde nós precisaríamos também, e por não termos o estudo ou a análise realizada desses pontos, nós não temos essas mesmas políticas públicas. Então, nesse seminário, nós trazemos à tona, pela doutora delegada Deliane, as estatísticas desses homicídios. Porque, a partir dessas estatísticas, nós então podemos conseguirmos a ação dessas políticas públicas sendo desenvolvidas no nosso município. É, a área suscetível à vulnerabilidade, né? Precisa lembrar também que são locais onde, na maioria das vezes, as políticas públicas não chegam, né? As melhores condições em postos de saúde, por exemplo, as melhores condições em escolas, por exemplo, esporte. Algumas áreas vulneráveis têm quadra de esporte? Pega seu carro e dá uma volta lá, mania. Nas áreas vulneráveis, vê se tem praça esportiva, né? Se há apoio dos empresários ou do comércio local, há iniciativas que acontecem nos bairros, né? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Não é só uma questão aí de instrumental da força policial, né? É uma questão mais ampla que isso. Precisamos que outros atores sejam convidados pra essa pauta aí, viu? Eu tô falando... É, usa o lugar de fala, né? Eu tenho o lugar de fala pra dizer isso aí, né? Porque eu sou um menino da periferia, né? É, estudei em escola pública e graças a Deus, né? Vivi na área vulnerável, mas não fiquei suscetível a ela, né?